Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje vocês vão estar acompanhando uma rotina minha é... noturna completíssima, gente. Hoje vai ter muitas coisas que eu posso estar mostrando pra vocês. Então, assiste esse vídeo, de vez em quando, seu like. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notícias pra não perder nada e bora. Gente, vamos começar o que? Botando esse cabelo pra secar. Enquanto meu cabelo seca, o que eu vou fazer? Vou arrumar meu guarda-roupa, porque meu guarda-roupa tá uma zona. Uma zona, assim, que vocês não estão tendo nem noção de como é que tá. Então, eu preciso arrumar ele urgentemente. Aí, enquanto ele vai secando, eu vou tentando dar uma arrumadinha ali, bonitinha, entendeu? Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês muito arrumando o guarda-roupa, mas eu vou tentar dar o meu máximo, tá? Gente, tô aqui no quarto da minha mãe já pra arrumar minha parte do guarda-roupa. Eu vou ligar a televisão também pra eu poder assistir. Fecha a porta. Eu vou ligar também a televisão pra eu assistir um pouquinho de novela. Eu assisto novela da manhã, novela da noite, eu assisto novela de tudo. Ai, meu Deus, eu odeio essa toalha. Eu vou dar uma mostrada de leves aqui pra vocês. Pra vocês verem como é que tá esse guarda-roupa. Tá quase tudo caindo no chão. Mostra bem rapidinho, tá? Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. É isso. Então vamos arrumar isso aqui logo, o mais rápido possível. Pra gente se livrar disso aqui logo. Ok, galera. Isso agora eu vou dar aqui uma arrumadinha e volto já com vocês, tá bom? Gente, eu disse que eu ia deixar meu cabelo secar na toalha, só que eu tô deixando ele secar naturalmente. Eu penteei e deixei ele secar naturalmente. Aí, enquanto ele vai secando naturalmente, eu vou arrumando o guarda-roupa e tudo. Aí depois eu finalizo ele e vai ficar, ó, pão-pãozinho. Gente, ó, já arrumei meu guarda-roupa. Aí agora, sabe o que eu vou fazer? Vou jantar. Eu tô com fome. Aí eu vou jantar e vou assistir uma novelinha e depois eu vou finalizar meu cabelo. Meu cabelo já tá secando, ou seja, eu tenho que molhar ele mais um pouquinho pra poder finalizar ele. Mas enfim, agora eu vou colocar minha comida ali e é isso. Gente, agora eu tô dividindo meu cabelo aqui pra gente poder fazer aquela finalização bonitinha. Daí quando ele estiver finalizadinho, eu volto aqui com vocês, tá? Gente, já era pra ter finalizado esse vídeo? Há dois dias atrás. Só que eu fiquei enrolando. E aí, decidi finalizar hoje. Então, se vocês gostaram dessa super rotina aí, eu mostrando pra vocês tudo que eu tava fazendo e tal, você deixa aí seu like, se inscreve no canal pra eu trazer mais, tá bom? É isso. Ó, pra você ver, eu finalizei meu cabelo. Só que não foi daquele dia, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu finalizei ontem. Aquele dia lá eu só fiz assim, tá? Porque eu fiquei com preguiça. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Fui!